o pessoal eu não sei se foi preguiça se foi negligência o que que aconteceu se foi falta de conhecimento tá pessoal mas dá uma olhada o que o cara fez aqui vamos lá pessoal que tá chovendo para caramba mas não dá de parar né a primeira coisa é o instalador ele lacrou os parafusos tá vendo aqui e pintou todo de vermelho né é querendo dizer que só ele podia mexer e não tem essa aqui tá galera não cai nesse golpe aqui nessa nessa mentirada porque nem quando você compra o motor né quando o instalador sério tá gente saldo sério compra um motor novo lá para levar para você nem a fábrica manda parafuso com lacre porque não faz sentido deslacrar o parafuso sem o instalador abrir a máquina né pode ficar os controle regular tudo para o cliente tá então isso aqui é tudo mentira primeiro erro tá eu vou abrir aqui e já já eu volto para mostrar para vocês o que que o cara fez aqui e gente fica de olho fica de olho porque dinheiro não ganhava não cai do céu tá e ninguém acha no chão o pessoal vamos lá o segundo erro tá gente primeiro foi o parafuso na primeira foi esse erro aqui não existe isso aqui segundo erro foi aterramento e a tomada lá do meu cliente é tem um aterramento tá certo então o fio do aterramento passou por dentro saiu da tomada dele passou por dentro do motor aqui por dentro não ligou na placa nada e simplesmente aterrou aqui gente ó olha que esse maluco fez e ele colocou aqui tá colocou um parafuso lá enferrujou aqui enfim ligou aqui tá então só que a coisa que não se faz gente fica de olho no instalador que você contrata tá pessoal para não ter esse tipo de problema e não enganar você vou levar seu dinheiro embora tá porque o que ele gastou de manutenção com esse motor motor aqui e ele não deu resultado o que foi reportado para mim dava para comprar outro motor então gente muito cuidado tá às vezes 50 reais diferença né você acha que mais barato é melhor e acaba não procurando não pesquisando e acaba jogando o dinheiro fora agora eu vou fazer a ligação aqui tá gente vou ligar aqui ó e já já volto para mostrar a pior de todas tá foi perto de todos aqui foi negligência eu não sei que o cara fez aqui que ele queria trocar o motor tá gente ele queria eu acho que ele queria trocar o motor e forçar o cliente a fazer é uma coisa parecida com o que eu fiz só que eu tecnicamente inocente porque eu não vi eu não vi o motor dele como é que tava tá simplesmente negociei com ele as coisas cegas apenas com palavras né cumprir o combinado levei o motor novo trouxe o motor tecnicamente velho com defeito para casa e eu vou mostrar para vocês que esse motor aqui não tem defeito nenhum eu não sei o que que deu e também não me interessa mas eu vou mostrar para você já já deixa eu só ligar aqui que eu já trago o motor funcionando para vocês dá uma olhadinha bom galera o motor aqui ele tá ligado deixa eu mostrar para vocês aqui uma placa original dele tá gente essa aqui é a placa original desse motor aqui o que tá instalado aqui nesse motor aqui é uma placa ppa tá uma placa ppa a mas a placa não serve em outro motor serve tá pessoal serve sabendo fazer a instalação algumas placas funcionam em outros motores sem problema nenhum tá agora eu vou acionar aqui para vocês verem que eu já codifiquei o controle vai subir tá vai subir eu não vou apertar botão nenhum vamos esperar e olha para o sozinho agora ele vai descer tá e vocês vão ver o que o cara fez aqui eu não sei se foi preguiça isso aqui o que que foi tá gente eu não sei que que foi isso aqui se foi negligência se o cara não quis gastar dinheiro ou achou que cobrou barato e tudo mais ó chegou no final e olha tá acionado ali ó ó tá forçando agora parou tá agora ele parou o que que acontece deixa eu mostrar para vocês aqui a placa original tá e vamos lá e vamos lá mostrar ó esse aqui é o redezinho do fim de curso esse aqui ó ó tá vendo que ele tem aqui três fio e aqui ele tem três pinos tá vendo e deixa eu mostrar para vocês a placa ppa para vocês verem aqui a a a sacanagem que o cara fez com o cliente tá levando o cliente ao erro aqui ó vamos lá o rede é original tá o que é esse aqui esse aqui é o rede tá gente que é o ele fala ele tem dois dois fios para o sensor de subida e dois fios para o sensor de descida só que esse aqui é de três pino juntando é dois pinos dois fios no meio no pino do meio tá vendo aqui e olha só olha só olha só da placa aqui ó dá uma olhadinha na placa dá para contar aí não olha só um dois três quatro que que deveria ser feito aqui nesse motor que ele tá perfeito tá gente tá perfeito deveria trocar essa peça pegar essa peça onde ele comprou a placa e trocar essa peça aqui por um terminal de quatro pinos e aí simplesmente ele colocou aqui né fingindo falta um falso defeito tá gente para trocar o motor para o cara e sem querer sem querer acabou caindo no meu colo porque o cara tem mais confiança em mim já que eu fiz o portão para ele e nunca fiz nunca fui assim uma pessoa de de mentir né não sou não gosto desse tipo de coisa mas assim eu ganhei é a mão de obra do da garantia toda vez que der problema nesse motor aqui dentro da garantia eu vou cobrar logística porque é assim que eu vendo eu ganho pelo menos um ano vou ter ganho e ganhei o motor de graça porque o instalador quis passar a perna nele né que ele cobrou não sei quanto para fazer esse tipo de coisa e acabou levando dinheiro embora dele sem contar que o motor ele parou em cima do carro dele quando ele tava saindo então ele teve o teto do carro dele raspado pelo portão e teve um prejuízo que não dá nem para calcular tá bom galera então fica de olho tá bom gente que vocês chamam para fazer manutenção no portão de vocês para não jogar dinheiro fora tá certo gente e se esse vídeo serviu para você fazer e de alguma forma tá pessoal de algum jeito deixa o seu like tá compartilhe esse vídeo e mais uma vez se inscreve aqui no canal tá bom gente eu vou ficando por aqui o motorzinho ele tá zerado zerado só tem que trocar a trocar o redezinho ele vai voltar a funcionar sem problema tá bom gente grande abraço e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo